Potência genética e design morfológico. Apresentamos Camaro Fivy de Naviraí, o jovem reprodutor contratado pela Alta Genetics e une potência genética e um design morfológico impressionante. Filho da renomada Rainha Fivy de Naviraí e do reprodutor inédito Fivy GC da SL. Camaro é a personificação da consistência genética. Em sua linhagem, carrega o legado de grandes matriarcas como Trucada, Elegância e Favorita, além dos influentes Golias, Pão de Ló, Druso e Retinto. Destaca-se pela pelagem firme e atraente, uma característica essencial para o Nelore pintado. Sua carcaça volumosa, ossatura robusta, cupim bem desenhado e barbela solta, combinados com uma beleza racial incomparável. Fazem dele a escolha perfeita para quem busca excelência no Nelore pintado. Camaro Fivy de Naviraí. A potência e o design que elevam o padrão do Nelore pintado. Naviraí. O Zepul do Brasil.